Querido, nunca diga que eu tenho mau gosto E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Querido, por favor, olhe bem em meu rosto Tente enxergar o que os outros não conseguem ver Fui mostrar um disco que eu comprei De um cantor que eu sempre gostei Mas você não me deu atenção Oh, não, 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 não Voltarei pra casa pelo mesmo caminho Escutarei o meu discurso sozinha Dentro do meu quarto na escuridão Querido, nunca diga que eu tenho mau gosto E saiba que o belo da vida ainda está pra nascer Uau! Fui mostrar um disco que eu comprei De um cantor que eu sempre gostei Mas você não me deu atenção Oh, não, 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 não Voltarei pra casa pelo mesmo caminho Escutarei o meu discurso sozinha Dentro do meu quarto na escuridão Querido, por favor, olhe bem em meu rosto Tente enxergar o que os outros não conseguem ver Tente enxergar o que os outros não conseguem ver Ai, ai, ai Amém.